A pesquisa realizada pela Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, descobriu que os primeiros sinais do Alzheimer podem começar muitos anos antes dos sintomas da doença. O estudo afirma que os sinais começariam cerca de 50 anos antes do que se afirmava anteriormente. De acordo com o estudo, manifestações da doença podem ser percebidas em indivíduos de 20 anos. Durante a pesquisa, os cientistas examinaram os cérebros de pessoas idosas como e sem a doença, assim como também foi retirado 13 amostras de pessoas entre 20 e 66 anos que não tinham problema quando morreram. O resultado mostrou que a toxina que entope o cérebro durante a doença do Alzheimer, a bete-amiloide, teria começado a surgir aos 20 anos de idade. A toxina foi encontrada nos neurônios que estavam envolvidos na memória e na atenção e são os primeiros a morrerem com o envelhecimento, assim como com a doença. O acúmulo dessa toxina seria a razão da fragilidade das células ao longo da vida. Especialistas afirmam que o estudo é muito pequeno e mais testes são necessários para comprovar os resultados.